Fala galera, o YouTube Júlio Gamer aqui, bom galera, trazendo mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo galera, é um vídeo de Battlefield 1, sim galera, mais um vídeo de Battlefield 1 aqui no canal E bom galera, dessa vez eu vou falar pra vocês sobre duas novidades sobre o Battlefield 1, ok galera Bom, a primeira novidade é que o mapa Noite de Nivelle vai estar gratuitamente a partir de 1 de novembro Para todos os jogadores poderem jogar gratuitamente e também ganhando os seus pontos Só que galera, não é como Testes Premium nem Amigos Premium, vai estar gratuitamente E você vai poder ganhar até ponto se você não tiver a DLC, né, deixar o Notepass e nem o Premium, ok galera E bom, a segunda novidade é que em dezembro de 2017 vai ser lançado a nova DLC Turning Tears Para quem é Premium poder jogar primeiro e depois para quem tiver a DLC Turning Tears, ok galera Então é isso galera, foram essas as novidades Em dezembro vai ser lançada a Turn em Tears e também vai ser gratuitamente a partir de 1 de novembro Que é hoje o mapa Noite de Nivelle, ok galera Então é isso, até o próximo vídeo